Com licença, eu quero... Mas abaixo mesmo. Pronto. Não, não precisa abaixar, não. Tive a ideia. Não, abaixo. Eu não perco a minha visualização. Deixa eu... Não precisa abaixar a minha mão. Deixa eu pegar mais assim. Pronto. Opa, pessoal, tudo bem? Como vai? Já está? Já está. Uns 20 minutos que está. E aí, pessoal, tudo bem? Dá uma boa noite, mãe. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Estou por aqui. Hoje nós vamos desenhar... Antônio Rosenda. Vou compartilhar, né? Compartilha aí se você está agora assistindo nesse exato momento, viu? Compartilhe pela minha melhor. Já melhorei. Melhorei da afta agora, viu? Melhorei ano passado. Ontem. Dia passado eu ia falar. Deixa eu ver aqui, Antônio Rosenda. Eu vou mostrar aqui qual vai ser a foto para vocês que eu irei fazer. Enquanto isso, eu vou compartilhando. Compartilhem que é bom, viu? Compartilhem que vai ser fenomenal. Sobre o desenho de ontem, eu ainda vou fazê-lo... Fazê-lo não, concluí-lo, né? E quando eu concluir, eu não vou gravar a minha conclusão, mas eu vou enviar tanto para a... A... Mosselene. E... Tanto vou enviar para a Mosselene quanto eu vou postar aqui na comunidade do nosso canal. Viu, pessoal? Opa, já temos alguém no ar. Quem está... Quem está nos assistindo? Ó, vai ser esse desenho aqui que eu vou desenhar, viu? Esse desenho aqui. Essa foto que eu vou desenhar. Ai, eu pensava que a gente tinha colocado igual ontem, no computador. Tá vendo aí? A gente tá vendo? Vamos iniciar o desenho. Opa, Yáscara, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Yáscara? Ai, Yáscara, entrou? Entrou. Dá um oi para a Yáscara, mãe. Oi, Yáscara. Tudo bem? Eu vou desenhar... Começar o desenho agora, viu? Não sei nem não que eu vou começar o desenho agora. Estou compartilhando aqui com as pessoas, Yáscara. Exatamente. Vou iniciar o desenho. Não sei se você já viu. Já viu ou não? Essa aqui. Vou desenhar ela. É a Antônia Roseno. Ela é um youtuber e... Cantora... É. Do interior do Ceará. Cantora gospel. O canal dela. Fala um pouco da Rosa e das músicas dela. Sim. Aí, logo, logo a mãe vai estar deixando no primeiro comentário fixado o canal dela, viu? Aí vocês que estão aí, se inscrevam lá no canal dela. Estão aí nos assistindo. Obrigada, Yáscara. Yáscara. Gente, a Yáscara, eu esclareci aqui a vocês. Yáscara, ela é a nossa protagonista de dois vídeos que a gente já tem, que a gente está preparando. O terceiro, né, Yáscara? O terceiro, ela que vai estar aqui conosco. Como eu e o Newton, assim com ela, somos muito loucos pelas plantas, por plantas. Opa, Bela. Deixa a Bela brilhar a ti. Só que... A Bela está solta hoje. Nossa cachorrinha está solta hoje, viu, pessoal? Só que quando eu fui lá na casa da Yáscara, eu vim perceber uma coisa. Que ela tem um pouco mais de conhecimento que a gente, o científico das plantas em si. Pessoal, espera só um minutinho. Opa, cinco pessoas aqui. Aí, Elisa Martins, boa noite, viu? Espera só um pouquinho, pessoal. Pessoal. Opa, pessoal. Minha cachorra já está... Nossa cachorra aqui já está sendo presa. E é isso, galera. Nossa Belinha. Nossa Bela. Não dá para mostrar, não, porque... Sim, Elisa. Elisa chegando aqui, né? Pessoal, quem quiser mandar o seu link, pode ficar à vontade, viu? Falando sobre a Yáscara, tem uma convidada nossa aqui, que ela é nossa protagonista de dois vídeos. É aqueles resgatando as plantas, né? Lá de Maranguape. Aí, ela... Um próximo vídeo, o terceiro vai ser com ela, porque quando eu fui pegar essas plantas lá na casa dela, eu vim perceber que ela tem um pouco mais de conhecimentos técnicos, científicos, que a gente, pelo menos, sabe o nome das plantas, sabe do que é que ela gosta, né? E já eu e o Nilton, não. A gente é apaixonado por plantas, a gente cuida delas, mas a gente não tem essa... Todo esse conhecimento. Esse conhecimento. E a Yáscara vai vir aqui conosco. As plantas estão ficando lindas, viu, Yáscara? Exatamente, pessoal. A Yáscara tá aqui, dizendo que viu a primeira live, a segunda. A Elisa, boa noite, Estela, minha amiga, tudo bem? Estou aqui com o celular no carregador, mas estou deixando, rodando a live. Obrigado. Obrigado, Elisa. Muito obrigado, Elisa. Facilitou muito pra gente. Gente, a Elisa é de Petrolina, viu? A Yáscara já tá confirmando a vinda dela aqui pro nosso terceiro vídeo. Aqui, Vivendo e Aprendendo com a Verinha. Verinha, ontem a gente ficou até um pouco chateado que a gente não pôde fazer a live do seu desenho, mas a gente vai remarcar, tá bom? Amanhã vai ser a da Josi. Aí, quarta-feira, vai ser a sua, tá bom? A gente tá devendo essa a você. A gente, pessoal, a gente não conseguiu fazer a live ontem à noite por conta que tinha muito carro de som, muito paredão aqui no Olho d'Água. Por incrível que pareça, né? É. Com essa pandemia toda ainda, o pessoal tava fazendo. E a gente não tinha... Fiz uma tarde, mas a gente passou, foi um vexame, porque a tarde era muito... O som era muito alto. É. É de Petrolina, é. E a Yáscara... Ah, a Yáscara, tu morou em Petrolina também? Mãinha vlog, boa noite, minha amiga, para todos, tá dando boa noite para todos. Pois é, a Elisa tá dizendo que mora... Um abraço para a Petrolina, amo demais, ainda quero voltar lá. Yáscara, tem um... A gente vai conhecer a casa da Elisa, Deus quiser, nas nossas próximas férias. De lá a gente vai para a Bahia. Sinta-se convidada, viu? Se você estiver em férias também... Ah, tô convidando, viu, Elisa? Pensa numa pessoa maravilhosa, a Yáscara. É igual a gente. Come tudo. Não tem besteira. Vamos comer lá, Yáscara. Buchada de carneiro, panelada. Ai, tu quer dizer que você, Yáscara, tem dois tios lá. Olha aí, a gente já tem onde ficar, repassar é mais dias. Passa na casa do tio da Yáscara, passa lá no gel e na Elisa. Vai para a Bahia. Da Bahia a gente vai ficar no Rancho das Pedras, quando na casa... Com a... Com a Josi. Deixa eu ver. Vou sair um pouquinho aqui, gente, para compartilhar. Sim. Ah, pessoal, melhorei aqui da AFTA, viu? Ai, graças a Deus. Melhorei aqui da AFTA. Não quero fazer propaganda, não, mas é um remédio muito bom. E deu certo. Bismoget, o nome do remédio. Bismoget. Aí, caso você tenha problema de AFTA... Realmente não é propaganda, até porque se fosse, né? A mim, quem me dera se fosse, né? Mas realmente não é propaganda. Se você tem algum problema com a AFTA, AFTA na boca, toma esse remédio que melhora rapidinho. Como é o nome? Bismoget. Bismoget. E é baratinho, custou 24 na farmácia que eu fui. Só não vou falar o nome da farmácia, porque aí já seria demais, né? Mas é isso, pessoal. É propaganda demais, né? É. Já estou fazendo propaganda de graça. Quanto a mãe, tá aí, deixa eu ver quais são os comentários aqui. Ah, eu nem... Meu Deus! Vocês nem viram desenhando, né? Olha aí, uma novidade quentinha, viu? Quem tá aí... Os canais que tiverem já comunidade, já pode postar cinco fotos de uma vez só, que a gente só podia postar uma. Acabei de ver isso. Sim. Todo mundo se atualizando aqui. Sim, pessoal. Ai, meu Deus. Olá! Acabou de chegar uma pessoa. Olá! Tudo bem? Quem será? Pois é, Yasko. Foi uma mensagem que acabou que... Saindo agora, o Smart tá dizendo que... Já pode... Postar de cinco fotos. Né? Que não podia. Uma vez só? Sim. Ontem, no dia das mães, postei uma. Uma com as minhas duas crias. Mãe, aquela quatro aparelhos que eu tenho, tá maior do que eu? Tá quase o mesmo tamanho. O Rubinho tá maior do que eu. Não, mas ela parece que eu tenho. Antônia Rosetta não chegou ainda. Eu já... Já chama ela aqui. Que é a dona do desenho, né? É a desenhada. Aqui no ao vivo. Ah, Antônia parece que já chegou. Ela visualizou, sim. A mensagem que eu mandei. Vamos lá, olha se ela já está aqui conosco. Boa noite, Walter do Aço. Ó o Valtinho. Boa noite, Valtinho. Valtinho, Valtinho. Valtinho, será que a turma do Chaz vai vir hoje, hein? Ontem nem veio, né? Ontem não vieram. Mas ontem era o dia das mães. Estava tudo na casa da dona Florinda. Deixa eu ver aqui. Pessoal, pra quem tá na nossa live. Quem tá aqui. E é novo. A gente tá recebendo... A gente tá recebendo... Compartilha pra eles, Valtinho. A gente tá recebendo quase todas as lives. Live aqui é a turma do Chaves. Certo? É dona Florinda... De onde é a dona Florinda? Eu sei que é assim. Seu Madruga Cearense. O Kiko... Kiko Fortalezense. É, Kiko Fortalezense. Florinda Baiana. Florinda Baiana. Aí tem o Jaiminho. Mas o Jaiminho... Quer evitar a fadiga, né? É, não veio. Porque quer evitar a fadiga. Ó, gente. O Walter do Aço já... Mandou o link do canal dele, certo? O canal dele é super bacana. Ele cria bastante. É muito criativo, rapaz. É. De uma bicicleta ele faz uma escânia. Tem fogão de lenha. Tudo ele faz. Sim, tudo o bicho faz. Tem promessa aí de abrir um restaurante. Restaurante muito... Muito... Muito peculiar. Digamos. É... Por passagem, né? O... O cardápio... O cardápio dele... Eu não quero repetir esse cardápio. A Yaskra que tá numa conversa boa com a Elisa aqui. É... Eu moro aqui no bairro de Dom Avelar. Aí a Yaskra responde. Estudei no Paz Barreto. É... Estão bem? Ela morava em questão de infância, né? Ela não passou... Só que era... Mas, Yaskra, você é de lá? Ou você morou lá? Responde isso pra gente, que agora... Eu... Pois é. O Jaininho, ele teve promessa de vir pra cá. Amiga aí das plantas, disse que já morou aqui em Petrolina, no bairro que eu conheço. Que legal. Ah, eu vou levar, né? Isso, Elisa. Vou levar... Viu, Yaskra? Acabou de receber um convite da Elisa de Petrolina. Ei, pessoal. Esperem... Aguardem só um minutinho que eu vou fazer uma coisa, viu? Mas é rapidão. Eu posso falar? Pode, pode. Ah. Pois é. Aí, quando a gente for... A gente estende esse convite também pra Yaskra. Quem quer faz, meu amigo? Opa, quem quer faz? Tudo bem? Tudo bem, Alonso? Gente, quem tiver moderado aí, quem tiver faltando moderação, se é me avisar, certo? Que... E pra colocar o link, pode ficar à vontade. Isso. A Yaskra fez uma companhia. Porque, assim, quando a gente foi pra Recife, a gente foi com dois carros. Também. Foi muito boa a viagem. É bom que é uma viagem tranquila, que a gente... Espedito, natureza. Opa, Espedito, tudo bem? Pode ficar à vontade, Expedito. Fica à vontade, sim. Expedito, natureza de Brasília, viu? Quem quer faz de São Paulo. Sim, Yaskra. Aí, quando a gente foi pra Recife, a gente foi em dois carros. O que foi com a gente, ele morava... Na época, morava lá, que era o sobrinho do Nil. Aí, a gente foi atrás. Aí, na volta, que a gente voltou sozinha. Mas você indo com a gente, você beleza. E de lá, a gente passa um pedaço de descanso lá na casa da Elisa, um pedaço. Aí, a gente vai pra Bahia. Não tem, não, né? A transmissão da tela do motor. E na Bahia, lá a casa que a gente vai, assim, fica na beira do Riacho São Francisco. Olha que beleza. Só mostrando aqui o que eu vou fazer. Eu tirei um print de um pedaço do rosto da Antônia Roseno, né? Cadê o pedaço dela? Aqui, ó. Vou aumentar aqui pra vocês verem, viu? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na ferramenta conta-gotas, né? Olha aqui. Vocês estão vendo o que é um degradê, né? Porque a parte mais clara do rosto é a parte mais escura. E, normalmente, é por causa da iluminação, né? Aham. Tem um pouquinho. Aí, eu venho aqui com a minha ferramenta, o corta-gotas. E pronto, já tenho uma corda, o Antônia Roseno. Pode continuar, vai. Ótimo, muito bem. Tá sobressaindo. Valeu, Elisa. Eu vi o meu trabalho, grande. Hoje, Expedito Natureza soltou um vídeo hoje pra gente. Muito lindo que foi essa música. O Expedito Natureza, gente, ele é músico lá de Brasília. Ele, inclusive, ganhei uma música dele também pra colocar no nosso canal, né? Aí, o que é que acontece? É isso aí, Iraska. Vamos sim lá pra casa dos seus tios também. Aí, o Expedito Natureza, ele nos presenteou uma música pra colocar num vídeo nosso. e presenteou uma no canal Sítio Boa Esperança, que é o da Elisa com gel. Aí, hoje ele lançou um clipe justamente dessa música. Sim. Ah, tu assistiu o trabalho da Antônia Roseno? Ela é muito alegre, Grata. Dá aquela, eu não digo nem risada, é gargalhada. Caca, caca, caca. Eu tô sentindo falta dela aqui. Eu vou chamar ela. Dá licença, vou sair um pouquinho. Minha irmã tá, literalmente, aqui perto. É. Nosso canal é em família. Antônia Roseno. Cara, por que tu não apertou em mim? Sai. Tinha um bichinho. A gente não tava tentando tirar. Antônia, amiga, já começamos o seu desenho, viu? Viu? Todo mundo tá... A Elisa conheceu o seu canal. Estamos ao vivo, viu? Estamos ao vivo. Dá aquela risada... Eu enviai seu link pro meu espírito, viu? Me aspirou bem. Meu espírito. Tá bom. Valo que caiu. Caiu. Caiu a ligação. Já estamos com nove likes. Não esquecer de deixar o like. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. A Elisa, ela tava catando feijão e milho. Muito linda. Foi o que eu falei pra ela ali. Antônia. Antônia, coloca... Faz vídeo também da sua roça. O pessoal gosta de ver isso. Ah, a Yaskara tá perguntando se é assim que tu colore os teus desenhos. Às vezes sim. Às vezes não, né? Às vezes sim, às vezes não. Quando eu tô com... Quando eu quero acabar... Antônio, se você tiver aí, me manda o teu link pra eu fixar aqui em cima. Tá bom? Bem, amanhã é a Josi. A Elisa aqui tá perguntando tem quantos na fila. A gente tem o de amanhã, que é a Josi. A gente tem quarta-feira, que é a da Vera, porque era pra ter acontecido ontem. A gente deixou pra quarta. Quinta-feira a gente vai ter... Cara, quinta-feira vai ser muito bacana também a live. Principalmente a Yaskara, tu vai adorar, certo? Uma turma boa. Vai ser o Newton, com bate-papo com o Darlil do Lima e Mônica Viana. São terapeutas, ele. Sobre a questão emocional. Se tratando da questão emocional na pandemia. Quinta-feira, certo? Vai ser super bacana. A tela vai ser dividida pra três pessoas. E sexta-feira vai ser o do Walter do Aço. Ele mandou um desenho pra gente. Sexta-feira. Viu, Walter? Seu desenho vai ser... Antônio Rosenda, amiga. Manda o seu link pra eu fixar aqui em cima, pessoal. Pode dar? Opa, Antônio Rosenda, tudo bem? Sou eu que tô falando. Eu tô falando pouco hoje. Pessoal, criem o assunto pra eu falar. Vamos lá. Foi melhor das aftas? Tô melhor das aftas. Ontem o Rubinho tava quase sem falar, o bichinho. É, sim. Pois é. Ela, assim, aquela live, Elisa, foi muito boa mesmo. Ela... A Elisa aqui tá dizendo que gostou muito da live da Mônica, Viana. Pois ela tirou muitas dúvidas. E foi muito boa mesmo. Naquela live, a gente tinha marcado pra uma hora. A gente terminou com três. Três horas. E com 28 pessoas na sala. Sim. Foi, assim... A gente teve que pedir desculpa, porque realmente a gente tava cansada. A Mônica também. Com certeza. Concluiu. A Yaskara tá perguntando se o Rubinho concluiu o curso na UFC. Concluiu. A Yaskara... Concluiu a inscrição, né? Não, o curso de desenho. Ah, sim. De desenho. Ele concluiu, sim. Pois sim. E a Yaskara tem uma novidade, viu? Ele brevemente está na UFC de novo. Ele passou pra História. Sim. Na Universidade Federal de Ceará. Eu não sei se o Nilton já te passou essa informação. Sim, Yaskara. Eu passei pra História, exatamente. Inclusive, vou até mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. Documentos da UFC. Olha só o que eu tava fazendo. Não sei se vai dar... Daqui, Teoria e História da Historiografia. Eu já tô me preparando. Depois eu mostro. Já já tá carregando e eu mostro pra vocês. Continua lendo aí, mãe? Pois é, deixa eu ver. Porque eu fui olhar também, né? Fiquei curiosa. Ah, a senhora não tinha visto, não? Deixa eu ver aqui se tá anotado. Ai, a Yaskara, a gente já te mandou teus... Tá aqui, tá aqui, pessoal. Teus parabéns. Ah, muito obrigado. Tá aqui, pessoal. Olha, todas as minhas anotações estão aqui, viu? Gente, vocês precisam conhecer a Yaskara. A Yaskara, assim, extremamente alegre. Assim, a alegria dela é muito expansiva. Ela chega... Cheguei chegando, né, Yaskara? Adoro quando ela vem aqui no nosso espaço. Graça Lima, olha aí. Opa, tia! Madrinha, madrinha. Ô, Graça, diz de onde você é. Eu tô desconfiando. Tá aqui, pessoal. Esse aqui é um livro que vai estar provavelmente na minha grade curricular. E, porra, eu já tô... Começando a estudar. É. Já anotou um monte de coisa aqui. E pra fazer meus mapos mentais, porque é legal. Elisa, hoje a tarde foi tanto do calor como ontem, certo? A Graça Lima é de Tianguá, Ceará. Ah, tá. Opa, prazer e Graça. Seja bem-vindo aqui. Eu tenho uma madrinha chamada Graça. É. Aí, Elisa... Só que eu não tenho. Ela... Hoje, assim, a temperatura tá normal. Mas ontem teve bem quente, viu? E hoje é tarde também. Essa que ela... Ela é do Nordeste, ela sabe como é que é isso. A família passou também em nutrição. Ô, meus parabéns. Parabéns pra... É, no integral, então, ela optou pela UFC. Pois é, o Rubinho também... Ela optou pela integral também. Integral. Optou pela integral. Que só tinha a opção integral. Antônio Rosendo, não esqueça de deixar o seu link pra eu fixar lá em cima. É. Não esqueça mesmo. Então, pessoal, tinha a opção integral, né? Eu tenho que lembrar disso. Teve um dia que a gente tava fazendo live aqui. Ah, você tem uma chuva relâmpica e eu morrendo de medo. Porque a gente faz nossas lives, gente, é aqui na nossa varanda, né? Uhum. Sim. Graça Lima, o que é que você tá achando? Por enquanto, é o início. Tá começando a aparecer, né? Daqui a pouco ele muda a tonalidade, tudo. Eu sei disso, ô Antônio Rosendo. Antônio Rosendo, me diga uma coisa, filho. Tu tem quantos filhos? Estou recebendo mensagem aqui dos amigos, dizendo que já entra. Opa. Opa. Antônia, quando... A gente vai mandar, certo? A sua foto, quando ele terminar. Sim. Mandar pro teu particular. Se você quiser colocar nas suas redes sociais, pode ficar à vontade. Fica à vontade, viu? No seu canal, nas suas redes sociais. Fica à vontade. Só é imprimir... Daniel... Não, Daiane Kelly. Oi, boa noite, boa noite, Daiane. Boa noite, Daiane, tudo bem? Daiane, diga de onde você é, Daiane. Você, acho que deve ser filha da Antônia. Talvez possa ser filha da Antônia. Isso. Deixa eu ver. A Daiane Kelly vai já responder pra gente. Pessoal, não esquece. Sonhos de um caipira. Boa noite, Sonhos de um caipira. Karina aqui conosco. Gente querendo deixar. Yaskra, Sonhos de um caipira é um canal muito bacana. Eles estão começando o sítio deles. Simplesmente do zero. Do zero mesmo. Ele adquire... Assim como o Rancho das Pedras. Adquirir um terreno todo in natura. Todo natural mesmo. Aí estão fazendo tudo. E tá ficando lindo. Vai ficar lindo. Sonhos de um caipira. Cheguei debaixo das cobertas aqui. Eita. Aqui tá trinta... Costela, gente. Como é, meu Deus. É um casco, costela. O frio tá tão claro que tá de... Trincasco, costela, né? É. Não entendi. Trincasco, costela. Aí tá frio aqui. Graças a Deus hoje não tá tão frio, não. Tá ok. Eu gosto de frio. Tá ok. Que é isso, Karina? A gente tá aqui pra... A gente tá aqui pra... Se abraçar mesmo. Pronto. Eu vou... A Antônia Rosendo, gente... Ela me mandou... Ela me mandou... Opa... Mandou o link dela. E a mãe agora vai fixar no primeiro comentário. Viu, pessoal? Vou fixar aqui no primeiro comentário. Certo? Pessoal... A Antônia Rosendo, essa moça que tá sendo desenhada agora... O canal dela é sobre louvores e a vida na roça, certo? Quem quiser dar uma... Uma passadinha, uma conferida na Antônia Rosendo. Sim. Vamos lá. Vamos conhecer. Estamos com 10 pessoas. Pessoal, não esqueça do like para fortalecer o nosso trabalho aqui. Certo? Sim, pessoal. Tem que deixar o like. Certo? Sônia Caipira, você deixou o seu link aqui? Pode deixar para facilitar aqui para os amigos. Pessoal, aquelas pessoas que foram saindo... Porque só é clicar no link dos amigos que estão aqui. De azulzinho. Que foram saindo para poder visitar o canal da pessoa... Volta, viu? Volta para poder dar uma visitada no canal, se inscreve. Dá para visitar o canal e assistir a live ao mesmo tempo. É, dá para visitar o canal e assistir a live ao mesmo tempo. O que é que vocês vão fazer lá? Vão se inscrever, vão ativar o sininho. É verdade. Deixar um like no vídeo. Criação de frangos, criação de frangos, criação de frangos, criação de frangos, vida no sítio. Pode deixar o seu link também, viu, amigo? Aqui a nossa live acaba sendo de amigos, certo? Todo mundo se ajuda, todo mundo vai entrando no canal e do outro, vai se compartilhando, vai se inscrevendo. Estelinho, Rubinho, volto já já. Vou dar meu filho aqui. Pode ficar à vontade, Aska. Fica à vontade, fica à vontade. Pode ficar à vontade, tá bom? Sim, fica à vontade. Vamos lá. Temos aqui oito pessoas, não esquecendo de deixar o like. Exatamente. Aí, gente, o sonho de criação de frangos, caipira e vida no sítio, acabou de deixar o like. Estou aqui com vocês na tomada. Está ligado, né, Elisa? Você está ligadinha na gente, é isso aí. Literalmente, ligadinha. Cuidado para não pegar um choque. Nada mesmo, viu? A Daiane Kelly, filha da Antônia Rosendo. É. É aí, o que você está achando? Está começando a ficar parecido, não está não? Sim, com certeza. Vamos lá, pessoal. Gente, quem puder compartilhar mais, pode compartilhar. Fica à vontade. Walter Riva, se você está aí, amigo, ainda. Gente, me deram uma ideia bacana. Eu não sei se vai dar certo, certo? Dependendo do como vai se comportar o decreto para a próxima semana, a gente vai fazer uma live bem, bem legal. Para isso, a gente vai ter que adquirir alguns suportes técnicos. Ou seja, a gente vai receber pessoas aqui, fazendo uma live com show, a gente vai atrás de pessoas para ficar aqui com a gente, conversando, um bate-papo legal. E a gente interagindo com vocês, certo? Vai ser tudo muito bacana. Um cenário bacana. Se der certo, vai ficar muito legal. Bom, sonhos de caipira, que a Karina está perguntando, quem é essa pessoa que o Guri, o Guri é meu filho, viu? Opa, tudo bem. O Guri está desenhando. É a Antônia Rosendo. Guri de 18 anos. Antônia Rosendo, o link dela, ela tem um canal, certo? É um YouTube aqui do interior do Ceará. O link dela está fixado aí na primeira mensagem. Aí, se você querendo dar uma conferida lá, viu, Karina? Pode ir, que amanhã ela também tem soldadinho, tá bom? Eu vou fazer melhor. Eu vou te passar. Antônia. A Karina é show, viu? Eu vou te passar, fazer uma troca de contatos, para vocês ficarem conversando, tá bom? Vocês merecem. Vocês merecem se conhecerem melhor, dar mais abraços. Sim. Vamos, estamos na mesma situação. Vamos. Eu acho que, acredito, na mesma quantidade de inscritos vocês têm. Que amigos. Bom, eu vou te passar, viu? Antônia Rosendo também, eu já passei até o contato dela uma vez, por... Expedito Natureza, porque como ele é músico, aí agora eles estão se conversando, né? Sim. Eles estão se conversando, se ajudando, falando a mesma linguagem, né? De músico. Estão trocando notas musicais. Aí, a Karina, que é do sonho de um caipira, com Elias, vão trocar amigos, amizades. Sim, realmente. Olá, estamos agora exatamente com 15 likes. Oi. E aí, Rubinho? Show de bola. Eu acho que tem que fazer... No desenho de ontem, desse jeito, assim, em termos de cor, tá ficando legal. É tudo. Obrigado. Se o Rubinho pudesse, Antônia, eu ia pedir pra ele colocar aquela gargalhada tua, ó. Ha, ha, ha! Às vezes que eu penso que é o Silvio Santo. Cacá Alves. Cacá Alves. Entrei com meu saudadinho de chumbo. Cacá Alves. Obrigado, Cacá. Esquece de deixar o like. A Graça Lima. Cacá Alves. Se for sonho de um caipira, abraça. Conheço o soldado. Aí, sonho de um caipira. Mulher, quando tu for digitar esse teu cacá, 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 aí, tu coloca em letras maiúsculas, porque o teu cacá, cacá, é meio escandaloso, né? Cacá, cacá, cacá simples, não. Que rir de alto demais, mulher. Ha, ha, ha! Viu, Antônio? Quando tu for colocar o teu cacá, cacá, é com letras maiúsculas. Cacá alta. É. Aí, a Elisa tá dizendo aqui que a live da gente vicia. Valeu. Tem como sair mãe e filho. Muito carismático. Valeu. Não sou tão carismático assim, mas valeu. Não somos, senhor. Na realidade, nosso canal... A senhora é. Nosso canal tá todo família, né? A Clara vem enquanto participa aqui com a gente. Olha, Antônia Lima... A Graça Lima colocou o cacacá em caixa alta. Vamos sim, viu? Vamos conversar, sim. O som de caipita dizendo que a gente vai conversar. Conto com vocês. O que é que acontece? Pronto, o Nilton tá com outra reuniãozinha ali, tentando organizar uma live ali surpreendente pra vocês, né? Que a gente tá procurando sempre trazer o melhor pro nosso público. E... A gente tá sempre aqui. Clara, tu quer ficar um pouquinho aqui com... Lendo aqui os comentários? Sim, Clara. Ela já tá vindo. Tá preguiçosa, mas tá vindo. Expedito Natureza. Tá na moita, eu sei. Pode ficar à vontade, Expedito. Pode ficar à vontade, gente, ele tá gravando. Ele tem um estúdio, certo? Ele tá gravando lá, mas tá aqui nos ajudando. Tá na moita. Ok, Clarinha? Vai, Lenda, eu parei aqui, ó. Volto já, já. Só ver quantas pessoas tem. Olha, 10. Continua lendo, viu? Olá, pessoal. Tudo bem? Entrei aqui na live do Cícero, da mãe. Yes. Agora eu faço o trabalho dela. Leia. Calma, deixa eu entrar no chat. A Sara, Vitória, boa noite. Já deixei meu joinha. Boa noite, Sara. Tudo bem? Olha só, Clara. Mostre seu rosto pra Sara. Calma. Deixa eu. Oi. O sonho de um caipira tá perguntando quais desafios enfrentaram quando conquistaram o terreno de vocês. Fala aí, mãe. Aí é que eu sou. Aí, gente. Deixa eu só. Eu volto já, já. Digo já, já. Carinho. Carinho. É, Carinho, sim. Olha, eu vou falar pela minha experiência, mas lembrando, quando a gente comprou, quando meus pais compraram isso aqui, né, eu tinha quanto? Uns 12 anos, né? Não entendia muita coisa. Então, vamos falar o que eu me lembro, viu? Aí a mãe dá a resposta mais completa. Mas eu vou falar a minha visão, meu ponto de vista de criança, né? Os meus pais compraram, adquiriram esse terreno de uns, se eu não me engano, eram fazendeiros, né? Esse terreno aqui era pra pastagem, né? Era pra pastagem. Mas aí, depois, ele ficou muito, por muito tempo, ele ficou inutilizado, né? Aí meus pais entraram em contato com o dono do terreno. A gente, inclusive, foi até no sítio do dono do terreno, né? E é isso, pessoal. A gente, agora, é isso, pessoal. Agora eu tô falando assim, né? Eu era uma criança. Eu vou contar. Eu era criança. Como eu entendo. Tirando essa parte que você já falou... Ela tinha quatro anos. Eu não tinha quatro anos. 2014, cara. Voltei. Ah, era 2014. Deixa eu faltar e me esclarecer aqui pra... Então, calma aí. Deixa eu apontar. Então, o Cícero me contou da parte em que a mãe dividiu o terreno com a maminha magrinha. Ah, sim. Deixa eu falar. Gente, é o seguinte. Exatamente. É o terreno que a gente adquiriu aqui. Que é bem próximo ao nosso terreno mesmo aqui da família, certo? Ele é um terreno de frente a 108 metros. E é 105 metros por 48. É um terreno aqui próximo ao nosso, que é de herança. Inclusive, nossa casa já existia. Quando a gente comprou esse terreno, a gente mudou a frente da casa. Mas a nossa casa já era nova. Fazia pouco tempo. A nossa casa era vizinha do terreno. É, vizinha do terreno, né? Vizinha mesmo. Mas como diz o povo, parei de meia. Aí só o que dividia era a cerca. Por isso que tem vídeo que eu digo, gente, esse cajueiro, eu tenho uma paixão muito grande com ele nesse cajueiro. Há 40 e poucos anos atrás eu brincava em cima. Não era mentira. Não era nosso o terreno, mas eu já tinha essa paixão. Porque a cerca era aberta. Era. Eu tinha essa paixão por esse terreno, certo? A gente esperou na média de 12 anos, né? Porque o terreno tinha que fazer inventário, essas coisas. Acabou que a gente tinha... A gente olhava para o terreno e me dava assim... Angústia. Meu Deus, será que esse terreno um dia vai ser nosso? Aí quando a gente conseguiu, né? Quando a gente conseguiu... 2014. Foi. Não, foi em 2012. A gente conseguiu em 2012. E a Clariela nem se lembra. Era. Só que a gente... Quem comprou foi eu e minha irmã. Aí uma parte, o terreno é enorme. Aí a gente teve que dividir. Ela ficou com uma parte. A partir dela, ela fez casos para alugar. E tem uma parte que é também... Tipo, o sítiozinho tem muitos fluxos também, né? Aí... Só que ela não mora lá. Ela mora vizinho a mim aqui. E aqui é como se fosse um condomínio familiar. A casa da mãe no meio, que é ela e a mãe. E todos os filhos ao redor. É muito bacana. É muito bacana. E assim, a gente... A dificuldade que a gente teve maior foi de adquirir... O dono, para descobrir quem era o dono do terreno. Porque, na época... É... A pessoa que cuidava... Vinha... Cuidava há 40 anos. Não queria que o homem vendesse. O homem colocava a placa com telefone. Aí ele tirava. Aí é aquela história. Sei que ainda comprei esse telefone com um rapaz que trabalhava para esse homem. Como assim comprou? Comprei o telefone. Comprei o número, gente. Dei 100 reais para ele conseguir o número do dono do terreno. Foi muito... Foi meio que... Sim, meio que difícil mesmo na época para a gente comprar esse terreno. Aí a gente adquiriu com muita dificuldade, que a gente não tinha esse dinheiro por completo. Aí a minha irmã comprou metade. Aí a Sarinha, você chegou agora, Sarinha? Boa noite. Aí pronto. Quando a gente viu o terreno estava cheio de toco. Como é que a gente ia fazer? Aí foi a nossa... Que a gente foi começar mesmo do zero, né? O nosso espaço, as poucas... A gente não tinha muro, não tinha nada. Era uma cerca viva. Em compensação, a cerca viva era linda. Ainda tem essa cerca viva estar lá por fora do muro. Aí sempre a gente procurou trabalhar com o verde, com algo vivo, né? Aí é isso que muito anima a gente a estar aqui. Porque quando a gente adquiriu o terreno, a nossa parte só tinha uma carnalveira. Que eu já contei a história também dessa carnalveira no nosso vídeo. E tinha esse cajueiro, certo? Aí hoje, graças a Deus, é um terreno super arborizado. Desde 2014, né? Hoje a gente está com 2021, sete anos que a gente está com ele. E hoje a gente já come frutas, já bebe água de coco, tudo daqui, né? O mãe, pode botar a bateria no canto? Tu disse que era a parte do centro. É, mas é só a senhora botar nas segundas cadeiras. Deixa eu ver. Bota na segunda cadeira. Tá aqui. Ah, gente, no dia das mães eu ganhei uma luzinha daquela. Como é o nome dessa luz? Anel de luz. Pois é, muito chique. Anel de luz. Porque a gente não tinha. Não tinha. Eu ganhei ontem. Sônia, tô curiosa. Deixa eu ver. A Sônia de Caipira dizendo que tá curiosa. Espero ter esclarecido um pouco. Mas a gente vai se conhecendo mais, Sônia de Caipira. Deixa eu ver. A Sara oficial chegou. Dando um abraço pro priminho. Opa, Sara, tudo bem? Tudo bem, Sara? Deixa eu ver. A Sarinha é de Bahia. Você sonhava com esse terreno. Só que a história legal é que o bom trocamos experiências. É isso aí. Sônia de Caipira. Diz KKK. O cara deve ter coragem de vender. Até. É isso aí, o número pra você. Na realidade, o cara que me deu o número. O papelzinho, lembra, era pra mim ter guardado, ter feito, era um porta-retrato. Ter colocado um porta-retrato. Ele chegou, que eu cheguei pra ele. Um texto histórico. Gente, e em dois mil, em dois mil e doze, cem reais. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Poxa, em dois mil e doze, o dólar tava dois contos, pô. Aí o que que acontece? Ele trabalhava pra esse senhor, né? Aqui. Aí ele... E ele era que tirava o senhor, pedia pra ele subir no porte e tirar o número do... A placa de veda, que é o número do telefone. Até que um certo dia eu cheguei pra ele e disse, macho, é aí, pelo amor de Deus, consegue esse número que eu te dou cem contas. Ele, tu dá mesmo, dou. Ei, vou já pegar. Aí foi lá e pegou, criatura aí, ganhou cem contos, cinquenta mil, cinquenta mil, mano. Cinquenta, cem reais. Naquele dia, ele se estribou, porque cem reais, meu filho, era muito dinheiro naquela época. Cem reais era o quê? Cento e cinquenta dólares. O que que ele fez? Seu Madruga Cearense, boa noite. Boa noite. Acaba de chegar, seu Madruga Cearense. Boa noite. Boa noite. Tô chegando por aqui. O Jaiminho vai vir? Amigo, o Jaiminho vem hoje, ou isso vai ser pra evitar a fadiga? Traga a sua turma. Entre em contato com a Baiana, com o Fortalezense, com o Gaúcho. Entre em contato com esse povo e traga esse povo pra cá, pra nossa live. Seu Madruga Cearense é uma graça. Sonhos de um caipira, apagou aqui a mensagem. Seu Madruga Cearense tá desenhando o que? Seu Zizo. Zizo. Ah, é Zizo. Pessoal, eu vou primeiro, antes de dizer que eu tô desenhando, ela tá enrosendo, o link do canal dela tá, é o primeiro comentário fixado, né? Mas antes, pessoal, escrevam Zizo, direito pelo menos, não é Zizo, não é com S, é com Cedilha. Não, não é com essa, com Cedilha. Ah, meu Deus do céu. Seu Madruga Cearense, show. A moça que tá sendo desenhada, ela é... Tony Rosenda, eu esqueço tanto o nome da tua cidade, Cintura. É lá, assim, é bem distinto daqui. Certo? É tipo daqui pra quem me der. É do interior ou do Ceará. É tipo daqui pra quem me der. O nosso... São seis horas de viagem, ela me disse, mas ainda é aqui no Ceará. Aqui nossa... É, sonho de um caipira, fui lá e te dei um abraço. Nossa referência de viagem é sempre daqui pra quem me der, né, mãe? Nossa referência. Deveria ser uma métrica usada. Ah, sonho de caipira mandou um abraço aqui. Diz que te abraçou aí, viu? É, te abraçou aí. Ah, tá aqui. Cidade de Parambu. Menina, eu vou anotar aqui, porque toda mais eu pergunto isso a ela. Quantas cidades tem no Ceará, né? Parambu, Parambu. Viu? Quantas cidades tem no Ceará, que realmente, todo... Quase todo dia é uma cidade nova que a gente descobre. É, cidade de Parambu, eu acho que... Deve já perto... Será que é perto de... De onde, Rosane? Quantas cidades tem no Ceará? Eu me esqueci que o meu celular tá em inglês. Depois eu troco. Quem gosta é o Smart. Sabendo que tu coloca o celular todo em inglês. Eu tento isso, eu falo isso pra tentar me acostumar com esse negócio. Mas é difícil, mas tudo bem. Ah, eu... Sonho de Caipira tá dizendo que tá ligada. Antônio Rosendo, Sonho de Caipira, deixa cartinha no meu cantinho. Ó, Sonho de Caipira, você não se preocupe. Que ontem, Antônia Rosendo, como não tinha nenhuma mensagem pra eu fixar, porque o desenho não era de youtuber, eu peguei e fixei o dela lá. Ela ganhou bastante amiguinhos aqui. E depois ela me ligou, perguntando quem era quem pra ela voltar lá. Viu? Você não se preocupe que a Antônia Rosendo chega junto com você. Tá bom? Tá, fica parecendo bem, vai? Uhum. Ah, valeu. Já vim eu bocejando. Traz café, menino. Cadê o café do gel, hein, Elisa? Cadê o gel? O gel tá gravando. Ou costurando. Ah, não, ele tá costurando, né, Elisa? O gel? Não, eu falei ou costurando. Ele pode tanto tá gravando, pode costurando. Eu não sei. Sônia Caipira não vai querer um dia que sejam vocês desenhados? Pode ser. Achei lindo aquele teu cachorro. Ah, como é o nome? Esqueci do nome, meu Deus. Da raça do cachorro de foto. Não, o nome mesmo que ele chama é a... Que hoje é linda. Que hoje ele apresentou uns cachorros. Cidade de Parambu. Parambu. É tipo Paracuru, só que sem praia. É, ou tem praia em Parambu, eu não sei. Sim, tava falando contigo, eu tava perguntando cadê o gel com o café dele, porque já comecei a vancejar aqui. É. Só aquele dedinho. Só aquele dedinho, dedinho com o gel toma de café. Antônia Rosendo. Quem me abraçar, hoje depois da live, retribui com saudadinho. Vocês não se preocupe que a Antônia Rosendo se retribui mesmo. Se ela não retribuir, pode dizer, Estela, ela não retribui. Eu vou lá em Parambu dar uma chulipa nela. Não se preocupe. Oi, Sarinha. Ah, Elisa. A Sarinha tá te mandando um oi. Eu? Ah, Elisa. Ah, tá mandando um oi pra Sara, né? Não, mas a Sara tá mandando um oi pra tia Elisa. Ah, tá. Ah, entendi. Como? Viu? Como é a... A Antônia aprendeu direitinho, agora os cacacás dela é tudo com um cá grande. Elisa, tá aqui, amiga, não fiz café ainda hoje. Saída, mas já tomou café por onde passou. Com certeza, o gel não vive sem café, não. E agora sou eu que tô bochejando. Não pega, parece que diz... Como é que se diz? É contagiante. Sabe o que é murchacho? Murchacho? Murchacho. Ah, tu sabe que o cabelo da Rastafari, né? É, sim. Não, é murchacho. O que é murchacho? Murchacho. O que é murchacho? É? Ah, é? Não sabia, não. Sarinha, obrigado pela presença. Manda aí o... O teu link para a Antônia dar uma conferida se ela é tua amiga. Viu, Antônia? Sarinha vai te mandar um link aqui... Para ver se você dá uma conferida. É verdade, viu? É verdade, Elisa. Quando fica bochejando o Otatá, também abre na boca. Sarinha, dá uma conferida no link da Antônia, que está fixado aqui em cima. Eu aí. Eu vou evitando bocejo, faço barulho. A Antônia está pedindo o seu link para ela conferir. Viu? Pronto, Antônia. Sarinha mandou. Confere aí. O que foi? A Elisa também começou a abrir a boca. Pegou, foi... Foi longe o contágio, hein, Elisa? Fazer isso. Foi longe o contágio. E detalhe, além de abrir a boca, meus olhos ficam lacrimejando. A senhora também? Tu também? Deve ser tão... Só pode descangotar os queixos. É... Desescangotando. Descangotando. Descangotando, descangotando. Descangotar. O que é isso? Desmontar os queixos. Vocês têm que aprender o dicionário 0 em 6. A gente já sabe o básico. É. E as aulas de português, isso faz que a gente não aprenda, mas isso já é isso aí. Pronto, a Antônia disse que já faz parte do teu trabalho, Sarinha. Mas depois a Antônia dá uma conferida se tem algum soldadinho, né, Antônia? A Antônia também tem soldadinho. A Antônia também tem soldadinho. A Elisa aqui tá dizendo... Antônia, minha amiga, viu o seu trabalho. É muito lindo. O seu feijão e milho, melancia, tudo de bom. Ah, também a Sarinha já é amiga da Antônia. Coisa boa, aqui só tem amigos. Dias e dias, vitrola rodando na luz. Toçando de biquínias. Ah, a Elisa tá dizendo... Pois é, Estela, esse dicionário aí do Ceará é legal. Vocês são natural de Ceará. Não, a gente é assim. Tanto eu como a minha família todinha e a Antônia lá do interior do Ceará. Sim. Só que assim, o meu sotaque é um pouco diferente do da Antônia. Da Antônia mais... Como é que eu posso te dizer? Carregado. É como se fosse um contorno maior. É mais... Carregado. É mais carregado. O dicionário... O sotaque da Antônia é mais carregado. É isso. E ela acha engraçado a forma que eu falo. Ela veio me dizer isso antes. Oxi. Ah, sim, tenho cinco soldadinhos. Sarinha me procura no PV. Sarinha, você querendo, eu te dou o privado dela, tá bom? Então, a Antônia, aí vocês conversam melhor, tá bom? Antônia aqui agradecendo a Elisa por ter assistido o trabalho dela. Antônia, tu percebeu que os trabalhos da Elisa são monetizados? Já tem comercial? Já tem comercial? Lembrando, quem for assistir os vídeos daquelas pessoas já com comercial, gente, assista por inteiro, certo? Assista, sem pular os comerciais, pois é eles que nos dá o incentivo para a gente continuar fazendo, adquirindo material, para fazer vídeo, porque também é um certo custo para a gente. Que gritaria doido é esse que está acontecendo no bairro? O computador não está pegando, não. Mas que gritaria doido é esse que está acontecendo no bairro? Ontem, Elisa, ela me perguntou, depois da live, ela me ligou pedindo o... Eu liguei vocês para poder ela conferir. Antônia está pedindo novamente aí o link. Então, abre a boca. É, eu sei que ela já é, já é amiga do sítio. Sonhos de caipira. Antônia, fui lá com a minha conta secundária, abracei e deixei cartinha. Viu, Antônia? Carina aqui dos sonhos de um caipira. Pessoal, meu canal para fechar um ano, hoje são 10, está faltando 20 dias. Deus é pai, Deus está aqui conosco. O Cacá Alves foi com saudadinho. Obrigada, Cacá. Gente, a Elisa mandou o link dela. Só vocês dão umas conferidas, mas eu acho que quase todo mundo aqui já... Olha, Cacá, você dá uma conferida aí no... No like da... No link da Elisa. Dá uma conferida aí. Nossa live crescendo, vamos lá, aumentando. Sonho de caipira, manda de novo o link para Antônia. Eu acho que eu vou fazer um esquema bacana nas próximas lives. Eu vou pegar a pessoa que estiver fixada lá em cima. Todo mundo que estiver, certo? Todo mundo que estiver aqui, vai dar uma conferida lá. Aí depois, eu passo o link de todo mundo para, com calma, ver por tudo, se tem mais amiguinhos para ela oferecer. Eu achei super bacana, ontem, depois da live, a Antônia foi no meu privado, disse, Estela, manda o link das meninas que eu quero conferir bem direitinho. Ela conferiu quem era amigo, quem não era. Quem quer faz, muito show. Obrigada, quem quer faz. Muito obrigado. Manda aí, quem quer faz. Alonso, manda aí o seu link. Porque temos aqui a Cacá. Temos uma pessoa nova aqui que pode nos ajudar. Cacá Lima, eu acho. É. Cacá Alves. E a Daiane Lima, a Graça Lima, está por aqui. Pode ser que tenha mais amiguinhos aqui para vocês, viu, gente? Sonho de Caipira mandou novamente. Sim, com certeza. Vamos botar para subir. Vamos botar para subir, Sarinha? Quem quer faz, vou mandar. Pode mandar. Fique à vontade. Fique à vontade, pessoal. Faça aí o seu escambau aí, porque, né, curte e comentar. Curte também, viu? Curte também. Curte, comentar, compartilhar. Pronto, Sonho de Caipira. Já mandou. Quem quer faz, está mandando aqui. Vamos botar para subir. Estamos com nove pessoas. Sara Vitória. Vamos, vamos que... Vamos. Bora, pessoal. Vamos, bora, bora que bora. Vamos que vamos, bora que bora. Né? Cacá Alves, Daiane e Graça Lima. Vamos conferir se você... Vamos conferir aqui o sonho de um caipira e quem quer faz. Sim, confira aí, viu? Aham, confira aí. A gente vai dormir aqui. Vamos que vamos, bora, Sarinha. Eita, eu acho, eu posso até te dar uma sugestão. Se por acaso você gostar do final, Antônia, do final desse desenho, eu vou pedir para o Rubinho fazer uma vinheta para você colocar no início de todos os vídeos que você for fazer daqui para frente. Sim. Pode ser, Rubinho? Sim. Eu também. Eu jogo o serviço surpresa aqui para ele. Gente, essa brincadeira de desenho surgiu aqui, nas lives. Eu perguntei a eles, pode, pode. Pode. Já consegui uma vinheta aqui para a nossa participante da live. Claro, se ela quiser, né? Uhum. A gente faz uma vinheta assim, é, show, uma foto dela. Aí ela coloca, quando for editar vídeo, ela coloca no início dos vídeos dela. Aí todos os teus vídeos ficam com... É, eu vou tomar um café assim para despertar. Eu, Rubinho, amanhã eu vou é fazer esse café. Mulher, o pior é que eu não sou cafezeira, não. Um dia que eu for para a tua casa, tu não vai se importar, não, se eu não beber café, viu? Porque eu só bebo café de manhã e pronto. Eu não sou cafezeira, não. Eu gosto de suco, água, eu prefiro água. Estou aqui direto com água. Hidrates. Sônia Caipirinha está dizendo que é meu café com leite. Café com chocolate é bom? Ah, café com chocolate é bom. Eu acho que já comeu. É, é gostoso. E o Sônia Caipira nesse frio... Ela está bem enroladinha, né, Sônia Caipira? Vocês? Um frio desse. Diz aí, Carina, de onde você é para a turma aqui? A Antônia não sabe. De que estado você é? Sônia Caipira eu conheci no Instagram. Não foi, Sônia? Não foi, Carina? Pois é, por isso que chamo o Rubinho de Guri. É de Santa Catarina. Eu conheci ele no Instagram. Gente, eu conheci muita gente no Instagram. Eu estou tendo contato com uma pessoa lá de Bahia, que ela é uma inscrita nossa. Ela acompanha. Aí, ela ficou... Achou maravilhoso um vídeo que a gente fez de flores de garrafa pet. Gente, ela está confeccionando. Aí, a gente vai fazer um vídeo juntos. Certo? Não vai ser vídeo... Talvez não vá ser ao vivo. Não vai ser live, não. Ela... De lá... E eu aqui, a gente vai gravar e acredito que a gente vai pôr. Mas talvez não vá ser ao vivo. Muito bacana. Ela não... Assim, ela... Conheci ela no Instagram. O nome dela é Tejiane. Ela é da Bahia. Conheci ela no Instagram. Ela não tem canal. Sim. Acompanha a gente. Ela é bem ativa, assim... Nos comentários. Está sempre comentando nossos vídeos. Pode falar. Fala. Pode falar. O sonho de caipira está dizendo assim... Tadinha da Estela. Me mandou uma mensagem. Um, três meses depois que eu fui ver a mensagem dela. Foi mesmo. Mas você respondeu. Eu não peço. Você respondeu. Eu... Estela, sabe aquela jarra que você colocou na parede? Jarra. Choveu? Choveu, mãe. A do chuveiro. Ah, sim. A do chuveiro. Que é a nossa cascatazinha do chuveiro. Sei. É. Foi bom. Foi bom. Foi legal aquela casa. A Elisa também dizendo que conhece... Muita gente do Instagram. Pois é, já me disseram, teve uma pessoa que até disse que ia fazer. Gente, a história daquela jarra foi muito engraçada. Eu saí daqui, fui lá na cidade de Maranguá, porque a terra do chicanizo, que lá tem uma olaria, eu acho que é... É, olaria. Olaria, né? Cerâmica. Aí, fui escolher, tinha que comprar essa jarra lá. Mas tu não sabe o que foi que aconteceu. Quando eu escolhi a jarra, vim pra cá, aí o pedreiro botou um boneco danado. Dizendo que não ia dar certo, que não ia dar certo. Que... Aí eu disse, vai dar, vai dar. Você que tem meio com ele. Aí ele ia furar o buraco na jarra no canto, que eu achava que não ia dar pressão de água, né? Aí eu cheguei pra ele e disse, olha... Aí ela vai colocar na piscina do sítio dela. Tá certo. Vai ficar linda. Aí o que... Eu te dou outra ideia. Devo terminar só essa história aqui, vou te dar uma ideia. Aí, o que é que acontece? Quando o pedreiro colocou... Assim, queria furar, né? Qualquer... Serra Copa, o nome da peça. Aí quando ele queria furar, ele queria furar em algum canto que eu achava que não ia dar pressão. Eu sei que foi lá, vim cá, foi lá, vim cá. E a gente era brigando, eu vendi nos canos. E eu, a senhora quer ser engenheira? Eu disse, meu filho tá na cara que isso não vai dar certo. Eu chegava pra ele, né? Aí o Newton olhou pra ele e disse desse jeito, olha... Se você for sábio, você atende, faça o que ela pede. Porque se não der certo, a culpa vai ser dela e não sua. Porque o Newton não queria questionar com o pedreiro, porque ele tava vendo que eu que tava certo. Aí ele foi lá, furou. Tá certo, não vai dar certo não, mas vou lá. Furou, furou a jarra. É que deu certo. Não deu certo, sabe? Aí ele ficou dizendo, mas rapaz, não deu certo? Deu pressão na água? Porque tem a questão da pressão. Aí o Newton bateu no ombro dele e disse, eu não disse a você que você tinha que ter nela? Porque eu teimei com pedreiro aqui e foi... Pronto, deixa eu te dar uma ideia. Carina, quando vocês foram construir a piscina de vocês, dá pra vocês fazerem tipo uma torrezinha e comprar essa jarra bem maior, assim, na altura da cintura de vocês e fazer ela caindo a cascata pra piscina em si. Certo? Fazer ela caindo. E comprar ela pequenininha pra servir como choveiro. Fica muito show. Fica muito bonito. Na época, porque eu não tive essa ideia, certo? E a piscina que a gente comprou já veio toda completa, com cascata. Eu não tive essa ideia. Mas se você fizer, principalmente se for de alvenaria, que é muito linda, você faz, aí sobe tipo meia parede, que é uma torrezinha, e coloca uma jarra bem grande. Se você encontrar, assim, ela pelo menos na altura, assim, de um metro, um metro e vinte. Aí deita ela pra cair água na piscina. Fica muito bacana. Pô, o cara ficou bravo mesmo, ficou bem? Deixa eu ver. Eu sou quase formada, criatura de engenharia. Deixa eu dizer, eu mudei da minha casa. Foi eu que desenhei no papel, os decks, o deck que tem aqui, a recepção. Aí, eu, assim, gosto muito, sabe? A minha questão aqui da parte elétrica. Eu que escolho os pontos, onde é que fica, sabe? Eu e o Nilta, a gente gosta muito de construção. Gosto muito de realizações. Porque a construção hoje em dia é um sonho. É, eu tava dando a ideia aqui, professor, de fazer uma piscina lá no... De comprar uma jarra grande pra fazer um... Pra cair na piscina. Fica muito show. Fica no jardim de um lado, fica muito lindo também. A gente pensa fazer um laguinho aqui pra gente. Tem café? Dá um pouquinho, esquenta um pouquinho. Eu gosto de quente. O pessoal tá fazendo a hora aqui porque eu tô bolsejando aqui direto. Faz um pouquinho de caputinho. Ah, caputinho eu pego. Mas não tem leite, está. Não tem leite. Tá nem na coelho. Não tem leite. Tem uma pessoa no grupo assim, que diz desse jeito. Você é tamanho do seu sonho. Por isso você que tem que sonhar grande. Ó, quem acaba de chegar. Chaves Fortaleza. Boa noite. Boa noite. Catilangaiada. É... Catilangaiada. Como é? Catil... O quê? Catilante. Boa noite, Catilangaiada. 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 O que diabos é isso? Meu filho, Catilangaiada, por favor, diga... Traduza pra esse povo. Que hoje a gente tem gente da Bahia, de São Paulo. O que é Catilangaiada? A senhora sabe o que é? Não. Nem eu, o Ceará, sei o que é Catilangaiada. Ela tá inventando a palavra inventada. Deixa eu ver. Ela tá criando palavras. Você é linguista? É o Chaves Cearense. Você é linguista, meu filho? Pronto, estamos aqui. O Chaves Cearense e o... Seu Madruga. Seu Madruga. Seu Madruga. Igualmente Cearense. O Chaves Fortalezense e o... Seu Madruga Cearense. Seu Madruga Cearense. Ah, deixa eu falar um pouco da história do... Seu Madruga Cearense pra Karina. Karina, o Seu Madruga Cearense é um inscrito nosso há muito tempo. Eu acredito que com um mês de canal ele já tava inscrito no nosso canal. E ele sempre aqui por lá, ele faz comentários bacanas no nosso canal, sabe? Só que tem até um vídeo que eu disse aí, que eu deixei um recado pra ele, que ainda eu ia descobrir quem era o Seu Madruga Cearense, porque sempre ele tava conosco aqui. Aí, eu acredito que a gente vai fazer um ano agora de canal e eu ainda não descobri. E ele tá participando direto e ainda tá trazendo a turma dele. Tá tomando só assim, gente. Já chega na Florinda. Inteira, né? A bruxa do 71. Não, não tem, não. Não, mas teve o... Teve o... Professor Girafaz. Gaúcho. Professor Girafaz Gaúcho. Ai, não, não sei. Mentira ou sério? Ah, ele traduziu aqui. O Chaves tá dizendo que Catilanga, a gaiada, gente, é povo, pessoal, grupo, família, povo rei. Viu? Rei. Povo rei. Povo rei aqui é... Rei é... É, carinhosamente, é povo rei. Carinhosamente, é povo rei. Deixa eu ver isso. Mas essa daí é nova no dicionário do zero. Rei é igual palavrão pro carioca. É dito como vírgula. É. Não que a gente não fale palavrão. Ah, pessoal, fala a palavra comum, é normal. Sarinha, você já saiu? A Sônia de Caipira tá perguntando. Sim. Você faz falta, Sarinha. Pois é. Sônia de Caipira... Tá... Eita. É, é... Sônia de Caipira te mandou um soldadinho. Elisa, ele vem... Cantinho e Estela? Ok. Ele tem, tem não. Não tem cantinho. Ele, viu? Qual seria o cantinho dele? Elisa, se você quiser mandar o link aí pra ele dar uma conferida. O... O... O pessoal aqui. O Chaves. Ele não tem cantinho. Aliás, eu já moderei ele uma vez. Ei, Chaves, tu tem cantinho? Ele nunca pediu pra ser moderado. Nem o Chaves, nem o... Cantinho é canal, pessoal. Cantinho é canal. Cantinho é canal. Chaves... O Seu Madruga, a Dona Florinda. Nunca me pediu pra moderação, não. Tô sentindo falta aqui do Walter do Aço. É, eu... O YouTube, 20 reais. Parabéns. O teu pai foi? Já no salário, não sei se é porque o do pai já foi. Ah. No meu salário? É, eu deixo meu TikTok. Beleza. Ficou com 10, eu fico com 10. Pronto. É, pessoal. O que que tá acontecendo com esses aplicativos? Mas não quer... Posso ser moderado. Pode não. Se quiser, posso ser moderado. Pronto. Sim, sim. Mas só nem moderação. Se tu quiser te instalar, pode te instalar. Deu erro aqui na tua moderação, Chaves. Deu certo, não. Tô tentando adicionar aqui, mas erro. Tente novamente. Mãe. Mãe. Fica com o salário, Cícero. Eu vou fazer um típico de alguns outros. É pra ele ligar. Vai, gente, deixa eu ver. Vai lá ver. Tô tentando, viu, Chaves? Tentando adicionar, mas só dá erro. Tente novamente. É, não sei o que é isso, não. Tô aqui perto da aula e tô vendo. Não sei o que é isso, não. Ele tá pedindo pra deixar pra depois. Mas mesmo se eu vou aqui e colar, vou ficar... Tentando. Tentando, viu? Então, comenta aí pra ela... Daqui, pular, clicar nos três pontinhos e tentar... Obrigada. Eu disse que o importante é que a live tá boa. Tá bem quentinha. Eu quero um pouquinho. Eita. Café tá quente. Ei, Alisa, acabou de chegar café pra mim. Eita. Pois, ô, Chaves, dá uma visita aí no... Esperar aqui o processamento. Hum, tá quente o café. Dá uma visitinha aí no cantinho da galera que tá aí. A Antônia aí em cima que tá fixada. Aí, gente, vocês que estão aqui, que esteve aqui conosco na live de ontem. A Antônia tá super feliz. Saiu cheio de amiguinhos. Sim. Viu? Tava super feliz. Ficou super bacana isso aí, porque... Como ela tava fixada ontem, manda pra um gelo daqui querendo... Babando pro café. Cadê aí a câmera? Dá pra ver? Aonde? Aonde é? Ó, chega, sai fumaça. Tá quente. Ai, você tá tão bem? Não, é que esquentou muito minha mão. Tá quente. Tá quente. Eu vou... É só um dedinho. Um dedinho, como diz o gelo. Chaves. Ô, Chaves Fortalecense. A Elisa tá pedindo pra você conhecer o cantinho dela. Ela vai amar te conhecer. Elisa, manda aí o teu link. Chaves Fortalecense. Cadê? Eu tô sentindo falta do restante da turma. Pô, Zé. Onde estão esses indivíduos, hein? É. E tá dizendo que o gelo, o marido da Elisa, tá dizendo que tá sentindo o cheiro. O cheiro de lá. Pronto, o Chaves disse que é certo, viu, Elisa? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. É, gente, amanhã vai ser a... Vai ser da Josi. Depois de amanhã vai ser da Vera. É sim. É sim. E sexta... Não, quinta-feira vai ser uma live com a Mônica e o... O Darlildo e o Newton, certo? E... Sexta-feira vai ser... Walter Duarte mandou a foto dele. Agora, se você quiser... Tenta, duas criancinhas deles. Ah, tá. Aí, se vocês quiserem, gente... Mandar suas fotos, a gente vai colocando aqui na fila, vai aumentando a fila. Tá bom? A gente vai fazendo, sim. A gente vai... Da Josi é amanhã. Da Josi é amanhã. E vamos arrastar um bocado de gente para essa live, viu, da Josi. O que foi, mãe? O Charles, o Cearence está dizendo. Eles estão terminando de trabalhar para pagar a conta do mês do aluguel. Pelo menos o seu... O seu barriga diminuiu o valor dessa época da pandemia. Responde uma coisa, Chaves. Me responde uma coisa. Como é que vocês... Você não, né? Porque você, sim. Ele mora no número 8. Na casa número 8, né? Ele não mora... Não, no barril. Não, ele mora na casa número 8. Tem episódio que ele fala que ele mora na casa número 8. Nunca vi essa casa lá, não. Mas, enfim. Como é que vocês aguentam pagar uma fortuna naquele aluguel e não ter aquela vila reformada? Pô, aquele cara... O seu barriga está explorando vocês, mano. Não é, não. Mas só quem paga ali é quem? É a dona Florina? É a dona Clotilde. A dona Clotilde. O seu madruguel só estava devendo 14 meses, mãe. Apenas isso. Só 14 meses? Só 14 meses. Isso naquela época, né? Sempre é 14 meses. É que ele só paga um mês, né? Um mês atrasado. O resto ele pulou pela janela. São de um caipira. O Ribada... O quê? O Ribada, Sarinha. Mulher, diz o que é Ribada pra gente. O Tom, que é do Sul, diz o que é Ribada pro Nordeste. Ribada? Que... Meu Deus do céu. É Ribada o nome aqui. Tô pensando besteira. O que é Ribada? Bora, ô, Karina. Nessa semana eu vou ter que colocar ainda. Chaves. Bem, isso é uma frase que eu não sei responder. Porque seu barriga ajuda. Ele ajuda mesmo que às vezes por enquanto. É isso aí, viu? Tá aí, cara. Tá aí. Tudo bem. Tudo bem. Viu, seu barriga? Não precisa me processar, não. Porque eu chamei ele de explorador de pó. De batalha. Não precisa me processar por isso, não. Não tô te ofendendo, não. Nossa, eu tô competindo. O Chaves tá dizendo que ele tem paciência com o pessoal. Ninguém quer pagar. É, tem paciência comigo? É mesmo. Ninguém tem paciência comigo. Como é que é? Bipipipipipipi Tá chiquinha? É legal, o melhor chora do Kiko Riba Muito Escarpada Riba, muito escarpada Ou prolongada Escarpada Escarpada, prolongada Exatamente Não sei por que tu Diz que Acabou de chegar um amigo aqui Nilson Freitas Boa noite Boa noite, Nilson Obrigada, Nilson É gente fina, Nilson E aí, Nilson Tá gostando da foto Da Antônia Só vou agora pegar A parte do olho, viu Elisa, cadê o teu menino? O teu menino conseguiu entrar no programa de desenho? Ele desenhou o menino dele? Não, foi o que ela pediu O nome do desenho? Sim O nome do programa, né? O nome do programa Eu desenho, Elisa Mas vou até mostrar pra você Desenho com isso aqui, viu? Acho que deve dar pra desenhar sem isso Mas é um pouco mais difícil, né? Ele também não gosta Ele tem uma mesa digitalizadora É, mesa digitalizadora Também não gosta de desenhar Se ele gostar, usa o Agora que vocês Que bom, né? O teu marido tá trabalhando E tá tendo a monetização Guarda aí um dinheirinho E compra uma mesa digitalizadora Quanto é que custou essa daqui? Mas você sabe me dizer Não, foi presente? Eu não sei É, eu ganhei de presente Da minha tia Quando eu completei 18 Deve ter sido na época Uns 400, acho Pois é Acho que foi Não sei Eu também não sei, não E não foi só da minha tia, não Foi da minha tia, do meu primo Oi Eu já não sei nada Aí ontem eu ganhei Uma luzinha daquela Ô, Elisa Um tripézinho Um dia das mães Não dá pra mostrar aqui Qual que ele vai Desfocar em iluminação, né? Mas, enfim Era pra eu ter batido foto Ter postado Mas eu postei Só a sacola Me entregando É Obrigada Obrigada Tá dizendo que o meu filho É muito inteligente Ah, que bom Obrigada, Elisa Ah, eu vou aqui Volto já, já Rapidez Assim Pessoal Deixa eu ler aqui O negócio Pela mãe Viu Estela Vê o meu comentário Vê o meu comentário Para o Chaves Que comentário, Elisa? Ah Deixa eu ver Qual foi o comentário De Chaves Ah, sim Estela Vê o meu comentário Para o Chaves Deixa eu ver aqui Ela comentou Para o Chaves Responder, né? Consegui sim Deixa eu ver Falou que gosta sim A Elisa Tá com 50 reais Eu falo com o Geo Você me deixa louco Porque ele e o Gustavo Falam demais Demais E digo vocês Que deixam louco Agora procurar o comentário Que ela fez por Chaves Tem paciência, pessoal Ninguém A Elisa deixou um comentário Aqui para o Chaves Eu estou procurando Sim Sim, pessoal Ah, quando for a vez Aqui é outro comentário Quando for a vez do Geo Ela vai no trabalho Para deixar caber Ah, entendi O Chaves Cearense aqui Estão terminando de trabalhar Ela vai mandar A foto do Geo Para desenhar Eu acho que vou pegar Aquela foto de vocês dois Do banner De vocês dois E vou colocar vocês na fila Posso? Mulher, não estou encontrando Um comentário aqui, não Será que eu passei batida? Tu não entendeu? Foi aí mesmo Hã? Eu não entendi Eu não entendi também, não Entendi, não Entendi, não Desculpa, mas realmente Não entendi Eu acho que foi um comentário Mais na frente mesmo O Chaves Fortalezense Que o Chaves Conheceu Lá na Elisa Ah, tá aqui A Elisa mandou um recado aqui Logo no início Chaves, vem me conhecer Que eu vou amar te conhecer Ele disse que está sentindo O cheiro do café Sim Sonho de caipira Gente, o céu não é nada disso que vocês estão pensando Hã? Gente do céu, não é nada disso que vocês estão pensando Ah Derrubou o quê? Ele está falando do que ele falou Não O sonho de caipira Não, eu já vi o significado, viu? O sonho de caipira Qual é o nome? Qual é a palavra dela? Daquela palavra? É Que se Ribada Nunca vi Pode Aquele mesmo Banner Pronto Pronto A Elisa Então vai ficar na fila Vamos ver o próximo dia da Elisa É depois do Do Val Valter do Aço Tá bom? O seu desenho vai ser depois do Valter do Aço Gente, a Elisa Viu, Chaves? A Elisa esteve aqui Você emocionou algumas vezes Deixa eu ver Rote Apoio Rute Ah Boa noite, Rutinha Rutinha Andrade Chegando aqui Vou te moderar, Rutinha Pronto Deu certo Sente aí, Rutinha Manda mais alguma mensagem Para atualizar aqui O Chaves está dizendo Que o Kiko perguntou uma vez E eu falei para ele Som de um caipiro Chaves Quem é você? Sem ser o Chaves Pois é Quem é tu? 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 O Tureiro não responde A turma está todinha aqui Eu estou super curiosa E eu, Rutinha Aqui tem uma turma A turma do Chaves O seu Madruga Cearense O Chaves Fortalezense A dona Florinda Baiana Tem o seu O professor Girafales Gaúcho Tudo está participando aqui Da nossa live Só que eu Quem sabe quem é? Assim Ele não pede moderação Ele está sempre conosco Interagindo Ajudando todo mundo Com amiguinhos O Tia Andrade Querendo mandar o seu link Pode ficar à vontade O Chaves Vou pedir para a BIM Te investigar E investigar o teu IP Só para saber quem você é O Chaves Não, ele não tem O bom O Carina Porque assim Geralmente a gente tem Umas lives grande aqui Que é quando a gente Traz convidados Certo? Aí aparece Muita gente perguntando A Elis até gostou muito Da Mônica Faz muita pergunta A Elis Que a última foi Ansiedade Sobre ansiedade E depressão na pandemia Aí a gente consegue Atrair muitas Muitas pessoas Certo? Fora Da classe Da comunidade Aqui do Ceará De Fortaleza São professores A maioria E vocês ficam baixando O link Eles vão lá A gente convida Certo? Para poder ir lá Aí Para poder conhecer O trabalho de todo mundo Certo? Não, não Ainda não tenho canal Chaves ainda não tem canal Mas isso Eu vou fazer depois Isso Isso, isso, isso Tá certo, Chaves E a gente tá aqui Para te apoiar Viu? Se você fizer Tá aqui para te apoiar Tô sentindo falta aqui Quem se calou Foi o O O Né? O seu madruga Que veio aqui Deu um boa noite Confessou um pouquinho O que se foi? Eu acho que ele tá com medo Do seu barriga Não apareceu mais? Seu barriga tá aí? Podia? Crie aí esse nickname Seu barriga Deixa eu esconder o estado Olha aí, todo mundo Tá dando força Para o Chaves Criar um canal Eu quero que vocês criem um nickname Seu Barriga Pernambucano Pode chegar aí Melhor nickname do mundo Seu Madruga Cearense foi dormir porque amanhã Ele vai vender A carabina A carabina Tem um episódio que ele vende uma carabina Ah, isso aí Uma pistola Pistola não, uma carabina mesmo Rifle, um rifle, né A carabina É um último nome pra rifle Elisa, eu já sou inscrito Tá dizendo aqui, viu Elisa O Chaves tá sempre aqui conosco Ele teve aqui um Um de ontem É, não é esse comentário O que é o Sônio Caipira Ele está dizendo Não, Chaves E o outro Antes Pessoal, olha Eu concluí aqui, viu Concluiu Agora só dar uma finalizada Eu concluí aqui E tá bom Antônia Rosendo Você está por aí Por aí, Antônia Já tô concluindo aqui, viu Antônia, depois só mandar imprimir em papel de foto Ou então Num É Num 50 quilos E colocar no porta-retrato Fica show Sim Eu nunca entendi Porque eu não me deixo na tela de 50 quilos Eu falo do Pra meu esposo Que ele fala de Mais Do meu filho E aí digo Que Cale-se Cale-se Você me deixa um louco É, Elisa Menino é aqui Todo mundo A Chaves Ah Mas Inteligente Irrita Ora, mas não se irrite Tá aqui, pessoal Concluí aqui, viu Antônia Rosendo Opa Antônia tá dizendo Opa Quem quer faz Ficou profissional O desenho Muito obrigado 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 Val Val Alonso Tchau, pessoal Concluído E aí, Antônia Qual a nota? Tem nota agora, é? Não tinha nota agora Antes não tinha, não Antônia Vou já te mandar Pelo WhatsApp Viu, Antônia? Rosendo Rosendo Eita, tô com os soluços É, pessoal Fiquem aqui só um pouquinho Enquanto eu mando Ah, a Elisa tá dizendo Pra Antônia Nota mil Muito obrigado Chá, Fortaleza Cá, cacá, cacá Vim pra cá Chega junto Pra quê? Eu aí? É porque Já acabei o desenho Eu vou só imprimir, viu Imprimir não Imprimir Tô ficando doido Eu vou só É, como é que se diz Quer que eu fique bem pertinho Dele Olha, gente Como eu fico pequenininha Eu tô na cadeira É, tá um pouco Mais alta É verdade É verdade Enquanto eu acabar Adivinhar A live acaba, viu Eu vou só enviar pra mãe aqui E vai dar tudo certo Aí eu mando pra Pra Antônia Rosendo Certo? Gente, foi um prazer enorme Estar com vocês aqui Eu agradeço mais uma vez Imensamente A todos vocês Que ficaram aqui Conversando comigo Batendo esse bate-papo Legal Certo? Agradeço imensamente Conto com a presença De vocês também Amanhã Que amanhã É da nossa amiga Josi Né? Lá do Rancho das Pedras Em Bahia Nosso desenho Vai ser de lá Certo? Mais uma live Incrível Obrigado, Chaves Obrigado Finalizou? Espera Ainda vou te mandar Ah, porque caiu aqui Caiu não Não, deixa eu ver Ah, não Tá aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui pra mãe Eu tô Já, ainda não te vejo não Eu acho que eu tô com o adiante Não, tá aqui Os filhos vão crescendo Mas vamos diminuindo Ah, é verdade Tentar me esticar aqui Não, não tô grande É a cadeira, gente Deixa eu ver Ó, pronto Esse meu tamanho é normal Ah Tá aí Olha, Elisa Graças a Deus Ele tá bem melhor Gente, ontem a live Foi um pouco A gente Um pouco de dificuldade Porque assim, tanto tempo Não, para agora não Quando a gente teve aquela coisa De ter muito paredão A gente teve uma dificuldade Ele tava, ele tava perdendo a concentração Ele tava perdendo a concentração muito Por conta que tava Além dos paredões Ele tava com muitas dores na boca Mas graças a Deus Hoje ele tá bem melhor Então, né Antônio Rosenda Vamos ler os últimos comentários Pra gente finalizar Tá bom? Estamos ali com oito pessoas Lê o que tá na tela Lê o que tá na tela, mãe Lê o que tá na tela Tenha uma boa noite Minha amiga Fica com Deus E o seu filho muito inteligente Muito obrigada Antônio Rosenda O desenho ficou ótimo Parabéns, Rubinho Profissional Um abraço para todos Obrigado Obrigada Elisa, que legal, amiga Que é estar bem Graças a Deus Sonho de um caipira KKK Sonho de um caipira Você é engraçado, Chaves O Chaves é Gente É muito engraçado Chaves, amanhã Compareça Aqui conosco Certo Amanhã a foto vai ser E traga a sua turminha Traga a sua turminha Que eu sei que Mande o link pra eles Eu quero também conhecer O Jairinho 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 Jairinho, meu Deus Pra evitar a fadiga Aqui na nossa live Viu? Jairinho é outra coisa É Nilson Freita Tá dizendo Boa noite Fica com Deus Muito obrigada Pela prazer Ser Nilson Freitas Sonho de um caipira Boa noite, Chaves Boa noite Boa noite, pessoal Mais uma vez, gente Estamos finalizando Estela Do Espaço Café da Rosa E o Rubinho Tchau Tchau Valeu Um beijo Tchau 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 Tchau